Hoje eu me fiz um desafio e eu quero você junto comigo nessa. Será que eu consigo recriar aqueles mix de acessórios que vemos lá no Pinterest? Aqueles bem gringos. Depois eu quero que você comente aqui no vídeo o que você achou, ok? Mas antes de começar o vídeo hoje, eu queria mostrar pra vocês essa penteadeira incrível que nós temos aqui no nosso QG. Ela tem essa iluminação frontal que ajuda muito na hora da make, do shooting. Aí tem esse espelho enorme, olha isso. Aqui, ó, Fetumas de acessentô, Nath Mosca de acessentô. Hoje sou eu, hoje eu serei a estrela do vídeo. Esse será o nosso cenário. Inclusive, meninas, ó, já deixamos aqui todos os acessórios que vamos usar nos mix separadinhos. Olha, tem colar de elo, choker de elos, medalha também, que é a nossa medalha do oba. Então, bora lá. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Jéssica e faço parte do time de social media aqui da Piuca. E queria te convidar pra ir conhecer a nossa página lá no Pinterest com muitas inspirações de acessórios, de looks, de decoração. Inclusive, toda a decoração do nosso QG, o nosso Quartel General, que é o nosso estúdio. Está lá, cada cantinho, cada detalhe com a foto pra você se inspirar. Então, segue a Piuca lá também. E eu separei alguns mix de colares gringos lá do Pinterest pra servir de inspiração para criar os nossos hoje. Meu e seu. Porque eles estarão disponíveis depois pra você lá na Piuca.com. Aqui na descrição do vídeo tem o link da nossa loja online, tá? E como eu falei, eles me servirão apenas de inspiração. Não quer dizer que vai ficar igualzinho o da foto, tá? Eu vou só me inspirar na hora de criar aqui os nossos. Vou pegar acessórios que nós temos parecidos. E depois eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você achou. Se ficou parecido ou não, ok? O Pinterest serve justamente pra isso. Você vê lá a foto de algum book ou de algum acessório e usa aquilo como inspiração para aqueles dias que você está meio sem criatividade. Ai, mas eu não sei como fazer isso ou eu não sei por onde começar. É muito simples. Você vai lá, seleciona a foto de alguma peça de roupa que você tem aí na sua casa parada ou de algum acessório que você quer usar diferente. É só pegar meio parecido e aí você vai compondo com as coisas que você já tem aí com você, tá? É só eu ir brincando e eu tenho certeza que vai dar certo. Você vai ver. Bom, o primeiro mix que eu selecionei foi esse daqui. E agora bora montar ele com acessórios piuca e ver qual vai ser o resultado. E com a mágica do mundo digital, apareci aqui com o mix e confesso que amei o resultado. Mas eu quero saber a sua opinião, então comenta aqui no vídeo. Nós já estamos acostumadas a fazer mix de correntes e medalhas. Mas assim, mais cheião igual esse é a primeira vez e estamos completamente apaixonadas. Coloca aí a foto do mix inspiração e a do nosso mix, que modéstia a parte ficou ainda mais lindo, né? E olha, já falei aqui pra vocês, correntes e medalhas são aqueles colares que não podem faltar no porta-joias. Eles são super correntes e versáteis. Inclusive, já tem vídeo falando sobre isso aqui no canal. Clica aqui no card pra você assistir. Segundo mix de colares e o resultado ficou ainda mais incrível do que eu esperava. Eu mantive aqui a choker cam de elos e o colar paula, que é esse cordão baiano. E aí eu não sou muito de usar terço em mix de colares. Mas aí eu vi essa proposta lá no Pinterest e resolvi trazer aqui pro desafio e ficou incrível, né? Super parecido. Me conta aqui nos comentários se você usaria esse mix de colares. Aliás, me conta qual deles você usaria. Mix 1? Eu usaria. Mix 2? Não usaria. Mix 3? Talvez. Me conta porque eu quero saber. E esse foi o terceiro mix escolhido. Nós vamos começar a replicar ele aqui. Eu peguei três colares que temos parecidos. Vamos ver qual vai ser o resultado. Eu vou começar com esse aqui que é de pérola de água doce também. E ele tem esse fecho boia. Dá pra vocês usarem ele com o fecho pra trás. Mas eu vou colocar aqui pra frente porque eu tô me inspirando nesse da foto. E esse tem o fecho pra frente. E esse colar, ele possibilita isso. E eu gosto bastante de usar ele com o fecho assim porque eu acho que ele dá um toquezinho a mais de styling, sabe? Pro mix. Aí eu vou colocar essa chokerzinha de Elos que é parecidíssima com essa da foto. Que ela é mais fininha, mais delicada. E pra finalizar o mix eu coloquei aqui essa medalha que é uma das mais queridas da Piuca.com. Que é a nossa medalha Loba. E se você gostou desse mix, já clica em gostei. Você achou que eu tinha esquecido, né? Quarto mix. E nesse eu quis ousar um pouco mais, trazer mais informação de moda. E aí busquei como inspiração as borboletas que estão super em alta por conta dos anos 2000. E tem o significado lindo de transformação e renovação. Nós amamos esses acessórios que além de lindos, carregam o significado por trás ou uma mensagem positiva. E aí na Piuca.com tem vários acessórios de borboletas. Então buscamos esse como inspiração e criamos o nosso. Não ficou idêntico, mas ficou super parecido, né? E é isso. Você vai lá no Pinterest, busca às vezes alguma peça de roupa, por exemplo, uma camiseta preta. Que às vezes você não usa há muito tempo. Ou então algum acessório que você ama, mas quer usar ele de uma forma diferente. Coloca lá, digita lá no campinho de busca. Usa aquilo como inspiração. Uma linha, sabe? Direcional pra você seguir. E é isso. Nem sempre o resultado vai ficar idêntico. Mas pelo menos você tem ali uma base. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clica aí em gostei, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau!